Fala, meus queridos. Hoje vamos falar sobre três assuntos muito importantes. Lula vai parar no hospital. Como é que está a saúde do Lula? Também vamos falar sobre o ministro pega um carona com a Fábio. Interessante, né? Ministros pegando carona. E muita coisa aí, muita coisa suja acontecendo aí. Vamos falar sobre isso. E também sobre a aproximação do Lula ao centrão. Então, isso mostra força do Lula ou fraqueza do Lula? O que você entende com essa aproximação do Lula ao centrão? Isso dá força ou isso é fraqueza? Galera, meu nome é Fábio aqui do canal Vida Gringa. Se você não está inscrito no canal ainda, inscreva-se no canal. Dê essa força pra gente aí. Poxa, se você não deu o seu joinha, dá o seu joinha. Vamos chegar a 10 mil joinhas nesse vídeo? Se a gente chegar a 10 mil joinhas nesse vídeo, certamente nós faremos o vídeo com muito mais vontade no dia de amanhã, né? Lembrando a você que todos os dias às 6 da manhã nós temos o nosso vídeo principal, que é começando com o pé direito. A gente começa o dia com o pé direito, 6 da manhã. É uma coisa sensacional. Tem gente acordando até cedo pra assistir. Muito bom mesmo. Vale a pena você assistir, que a gente traz coisas muito importantes pra você. Se você quer ajudar financeiramente, tá aí, ó, vidagringapix, arroba, gmail.com, tá bom? Joga aí nos grupos de WhatsApp, no grupo de Telegram. Estamos aí na meta de chegar a 300 mil. Você que está no Facebook, já estamos alcançando essa meta de 300 mil. E o pessoal do YouTube está precisando trabalhar um pouquinho mais, porque a gente está aí 20 mil pessoas ainda pra os 300 mil, valeu? Então vamos direto ao assunto. Vamos começar aqui com essa questão dos ministros pegando carona, né? Muito interessante. E esse é o Brasil, né? O Brasil volta a ser aquele Brasil da zona. Não sei se você lembra disso, mas o Brasil, antes do presidente Bolsonaro, ele era conhecido como o Brasil da zona. O Brasil da zona, o Brasil da Maria Vasco as outras, o Brasil do caos. Era isso. Era dinheiro na cueca, era dinheiro em caixa, dinheiro em mala. Era uma coisa, assim, absurda. Era a Dilma dando calote em limusine nos Estados Unidos. Era escândalo a cada dois dias. E o Brasil volta a ser aquilo que sempre foi, né? É aquela coisa. Existe um entendimento que é o seguinte. A definição da insanidade mental é você fazer a mesma coisa e esperar um resultado diferente. Então, por exemplo, nós tivemos o Lula fazendo todas essas cagadas. O Lula foi preso. O PT destruiu o Brasil. O PT fez o Brasil uma vergonha. O Brasil ficou sendo uma vergonha mundial. Tivemos aproximação do PT com tudo que há de ruim nesse mundo. E aí as pessoas votam para o PT porque as pessoas foram manipuladas de que o Bolsonaro é um fascista. Que Bolsonaro é aquele isso e aquilo. Então, eles votaram no Lula para salvar a democracia do homem que nunca foi democrático. É esse nível. O nível da insanidade mental. Então, você botou o Lula para que o Lula faça algo diferente, sendo que ele sempre foi a mesma coisa. Não, não vai ser diferente. Os escândalos já começaram. Primeira semana de governo. Já tinha um ministro do Lula tendo que ser mandado embora. Ou seja, problemáticos. Também vamos falar da aproximação do Centrão. Para você entender a jogada. Vamos lá. Ministro do STF pega um carona em voos da FAB com o primeiro escalão de Lula. Alexandre de Moraes viajou duas vezes em voo oficial com membros do governo federal. Não pega mal, não. Não, o ministro da Suprema Corte viajando com o avião da FAB com o ministro do Lula. Não, não pega mal, não. Não, normal. 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 O poste mijando no cachorro normal é o Brasil de antes. É o Brasil onde tudo de errado já se passava por normalidade, né? Ao menos dois ministros do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes e Ricardo Lewandowski, que se aposentou em abril, pegaram carona com o ministro de Lula em voo das Forças Aéreas Brasileiras. A informação consta de reportagem publicada na edição deste domingo, hoje, da Folha de São Paulo, que obteve os dados com base na Lei de Acesso à Informação. O levantamento também mostra que, desde janeiro, o ministro de Lula deram carona para suas mulheres em voo da FAB em ao menos 11 oportunidades. O Brasil vira a zona, a casa da mãe Joana. É quando a casa não tem gato, o rato faz a festa. O rato está aí fazendo a festa. O rato de duas patas. Conforme a reportagem, Alexandre de Moraes pegou carona em um voo que saiu de São Paulo às 7 do dia 2 de maio. Ele era um dos 29 passageiros. A reportagem não informa qual ministro de Lula solicitou a aeronave. O decreto que regulamenta o uso dos aviões da FAB autoriza apenas o presidente do STF a solicitar voos oficiais para deslocamentos a trabalho ou por motivo de segurança. Bom, não aconteceu nenhum dos dois no caso, né? Se nós tivéssemos um Brasil sério, isso aqui já seria um ato para o impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Por quê? Porque ele está fazendo algo que é ilegal. É contra as regularidades. Então, como é dinheiro do povo, seria um abuso de poder. Seria jogar o dinheiro do povo fora, no lixo. E isso seria uma punição. Mas, como hoje o Brasil é o Brasil da bagunça, não vai acontecer nada. O jornal mostra que Moraes pegou carona uma segunda vez em um outro avião da FAB, em voo realizado em 16 de maio. Nesse caso, o voo foi solicitado pelo ministro da Comunicações, Gesselino Filho, e de Portos e Aeroportos, Márcio França, saindo de São Paulo. Está aí, dando nome aos bois. A faga dos ministros de Lula nos aviões da FAB. Outro ministro do STF que pegou a carona com membros do governo Lula foi Ricardo Lewandowski. Ele viajou em voo solicitado pela ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, em 10 de maio, o mês depois da sua aposentadoria do Supremo. Os dois foram os únicos passageiros do voo, informa a Folha. Ah, meu Deus. Faz o L, faz. Faz o L. Daqui a pouquinho entra aí um petista sem saber o que falar. Sem saber. Ah, o... Ah, o... Seja bem-vindo, petista. O Ministério do Meio Ambiente afirmou ao jornal que A vaga no voo foi solicitada diretamente à FAB pelo gabinete do então ministro do STF e que a Força Aérea indicou que havia assentos disponíveis à aeronave disponibilizada ao MMA. Lewandowski e Moraes não responderam os questionamentos do jornal. Ah, gostaria de... Pera, pera, vou pegar aqui, pera. Alô? Alô? É da FAB? É, da FAB. Estou sabendo que vocês estão fazendo voo para o Rio de Janeiro? Ah, eu queria saber se vocês têm alguma cadeira disponível para que eu possa ir para o Rio de Janeiro. Ah, não. Por quê? Porque eu sou só um cidadão pagador de imposto, então não tenho direito? Mas o juiz togado pode? Ué, mas a mesma coisa serve para mim, serve para ele. Não. Ah, não. É que com ele é diferente. Ah, entendi. Entendi. Então, é só ligar, pessoal. Ô, pessoal, brasileiro, pô, se você quiser fazer uma viagem aí do Rio para Brasília, Brasília para o Rio, lá onde você quiser, dá uma ligada para a FAB. Se tiver voo vazio, uma cadeira vazia, você voa, de acordo com a explicação deles, né? Quer dizer, não pode, mas pode. Não pode, mas pode. Ladrão tem que ser preso, mas só que não. Entendeu? A reportagem também afirma que, desde janeiro, ministro de Lula deram carona às mulheres em voos da FAB, em ao menos 11 oportunidades. Entre os ministros estão Fernando Haddad, da Fazenda. Ah, maybe. Poderia pegar o avião da FAB e fazer umas compras no Rio de Janeiro? É que eu estava pensando em comprar uma bolsa nova com o dinheiro dos trouxas que pagam os nossos aluguéis. Ah, tá bom, queridinha. Deixa eu ligar para a FAB. Olha, prepara o aviãozinho aí, porque a minha esposa precisa fazer compra no Rio de Janeiro. Vai, seus trouxas. Basicamente isso, né? É um absurdo. Entre os ministros estão Fernando Haddad, da Fazenda, e Luiz Marinho, do Trabalho, e o vice-presidente Geraldo Alckmin. Marinho levou a mulher Nilza Aparecida, de Oliveira, secretária adjunta de Articulação e Maniputuramento da Casa Civil, em duas ocasiões. O Ministério do Trabalho disse que o ministro utilizou o avião da FAB conforme previsto no decreto. Sim. No decreto diz que o ministro tem que levar a esposa, porque deve ser que a esposa que manda e ela tem que ir, porque senão ela vai usar jeans à noite, então ele precisa usar. Basicamente isso. Já o vice-presidente deu carona à sua mulher, Lu Alckmin, em um voo da FAB, outro parente do Alckmin, o advogado José Eduardo Ranjel Alckmin, que é seu primo, também estava a bordo dos aeronaves. Uhul! Vamos levar a família toda, galera! Sabe por quê? Porque ele voltou à cena do crime, mas não voltou sozinho. Voltaram tudo junto, entendeu? Mas ele voltou à cena do crime. A cena do crime é boa demais, cara. Está todo mundo voltando para a cena do crime. Até o cara que falou que ele ia levar para a cena do crime volta. E vai lá, vamos lá, levar para pagar o cachorro. Uhul! Virou zona, galera. Isso aqui só pertence ao povo. O povo trouxa paga. E olha, não esquenta a cabeça não, que o povo agora vai pagar mais imposto ainda. E pagando mais imposto ainda, ah, vamos levar cachorro, gato, vamos levar primo, tia, sobrinho. Vai, virou zona, mano. Virou zona. Ó, quero é mais, hein? Quero é mais. A assessoria de imprensa do vice-presidente disse à Folha que o uso é excepcional e decorre da necessidade de deslocamento do vice-presidente e que a segurança atribuída a ele é extensiva aos familiares, como no caso da esposa. Ele esqueceu de mencionar o primo? Entendi. Ah, mas foi um descuido. Esqueceu na hora. Já o comandante da Marinha, Marcos Sampaio Olsen, levou a mulher em voos da FAB em três ocasiões. Ah, porra, se o presidente leva, se os ministros levam, se o vice-presidente leva, por que que o cara da Marinha também não pode levar? Sacanagem. Vamos de novo, vamos discriminar, né? 1º de maio, 4 de maio e 1º de junho. A Marinha afirmou que a mulher do Olsen foi incluída nas relações de passageiros de voos ocupando a vaga remascente na aeronave, conforme previsto no decreto. Haddad deu carona à mulher nove meses. Ah, poxa, ele é o ministro da economia, ele está economizando. Porra, vocês também ficam julgando, porra. Vocês têm que ter consciência. Ele é ministro da economia, está economizando o bolso dele, seus trouxas. O cara está economizando, economizando o bolso dele para gastar o seu dinheiro. O caso mais recente foi o do Haddad, que teve acompanhado em um menos nove voos por sua mulher. A secretária da Informação e Saúde Digital do Ministério da Saúde, Ana Estela Haddad, todas as aeronaves da FAB solicitadas pelo ministro foram para a viagem do trecho São Paulo-Brasília. Pessoal, você está afim de ir para Brasília aí? Dá uma ligada para a FAB, parece que essa porra virou ônibus público. Virou avião público. Dá uma ligada para a FAB aí, perda aí se você tem algum voo para Brasília. Haddad costuma passar os fins de semana em São Paulo, onde morava, até se tornar ministro da Fazenda. Sempre que usa aviões da FAB, para o deslocamento, o ministro tem agendas na capital paulista. Exigência do decreto que regulamenta a utilização da aeronave. A assessoria da imprensa do Ministério da Fazenda disse que a mulher de Haddad viajou na condição de carona. Bom, carona. Permitida pelo decreto, mas considerou o questionamento misógino. Se trata de uma insinuação misóginal ao ignorar o status profissional. Pessoal, para. Isso é muito sério. Você que é homem, desculpa, não liga para a FAB. Você que é mulher, liga para a FAB. E se a FAB disser que não tem lugar, você diz que é misógino. É porque você é mulher. É uma sacanagem. Não, não, não. Homens, não liga mais para a FAB. Não, 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 não. Mulheres, liga para a FAB. E você está dizendo, eu estou precisando viajar para Brasília, eu quero saber se tem um assento vazio. Se eles falarem que não, ou não pode, misoginia. É claro assim. Sobre a regulamentação da carona, o decreto estabelece que ficarão a cargo da autoridade solicitante os critérios de preenchimento das vagas remascentes da aeronave. Quando existirem vagas disponíveis, além daquelas ocupadas pelas autoridades que acompanharam o voo e por suas comitivas. Sem o uso de vagas remascentes, só podem compartilhar o voo às pessoas que tiverem estrita ligação com a agenda ser cumprida, excesso nos casos de emergência médica ou de segurança. É... O Brasil vira zona. Mas tudo bem. Fazer o quê? Não tem problema não. A gente paga mais imposto. Galera, é um absurdo. O Brasil dos absurdos. Cadê o espetista? Está aí ainda ou já saiu tudo? Beleza. Vamos lá. Vamos falar agora sobre o Lula e a aproximação dele do Centrão. Vamos entender isso aqui. Lula tenta ganhar tempo para decidir quais ministérios entregar o Centrão. O que está acontecendo? Várias pessoas, né? Porque você tem a... O nosso canal é um canal realmente que eu tenho orgulho de tantas pessoas inteligentes. Nós temos juízes que são inscritos no canal, médicos, empresários, advogados e várias outras pessoas. Pessoas inteligentes e pessoas que têm aprendido muito, pessoas que têm me ensinado muito. E o que nós temos em comum é que nós somos coerentes, temos o pé no chão e sabemos o que é a política. Sabemos que a política é um jogo, é um tabuleiro de xadrez que tem dois lados jogando muito bem um contra o outro. Então, o que a gente nota é que existe o 8 e o 80 e nós não somos nem parte do 8 nem parte do 80. Nós não somos parte do 8 onde... Ah! O Lula já comprou todo o Centrão! O Brasil acabou! Ah, fuja quem quiser! Fuja, meu Deus! O Brasil... Não fazemos parte disso. E tampouco fazemos parte do 80 que acha que o Brasil é conservador e o conservadorismo agora manda no Brasil. Nenhum dos dois lados. Os dois lados são os lados extremos e estão completamente errados. São os lados exagerados. Eles não fazem leituras políticas, leituras de ciência políticas, leituras de estratégia política. que eles simplesmente entram de desespero dos profetas do caos ou entram na alegria dos mentirosos que dizem o que você quer ouvir. Né? É, aquelas duas coisas. Mas nós não. Não falamos aquilo que as pessoas querem ouvir e não somos profetas do caos. Nós fazemos a leitura da ciência política. Vamos entender. O presidente Bolsonaro, quando ganhou as eleições, ele falou assim, eu não vou me juntar ao Centrão. Eu vou bater de frente. O pau vai comer. Só que o Bolsonaro não teve o nosso apoio. É isso. Isso mesmo. Nosso. Nosso, quando eu digo apoio do Brasil. Nós elegemos o Bolsonaro, mas nós não elegemos uma maioria no Senado. Nós não elegemos uma maioria na Câmara. O Bolsonaro foi eleito com poucos deputados e com pouquíssimos senadores. E dos poucos deputados, um bando passou a ser um bando de traidores. Ou seja, não ficou bom. Então, o Bolsonaro, quando tentava governar com conservadorismo, não pôde. Mas durou dois anos. Bolsonaro durou dois anos lutando sozinho até ter de se entregar, entre aspas, ao Centrão. Ou seja, negociar com o Centrão. Não era vontade do Bolsonaro, não era minha vontade, não era a sua vontade. Mas como nós não conseguimos eleger uma maioria na Câmara e no Senado, não tinha outra coisa a fazer se não se juntar ao Centrão. Se nós não tivéssemos nos lutado ao Centrão, não teríamos conseguido fazer as coisas boas que nós fizemos para o Brasil. Só que o Centrão é aquela faca de dois gumes. Você consegue fazer algumas coisas boas, mas você também tem muita coisa ruim que seja feita. porque eles querem um Estado cada vez maior e eles são aqueles que atrapalham tudo. Então o Bolsonaro conseguiu por dois anos fazer o trabalho sozinho. O Lula, ele se entrega ao Centrão. Meu filho, demorou seis meses. Demorou seis meses. O Lula e o PT, o pessoal que voltou à cena do crime, eles não queriam o Centrão. Eles queriam, como o Bolsonaro, governar sozinho. ter todo o poder. Só que o Lula viu que ele vai ser impecimado se isso acontecer. O Lula viu que nada dele vai passar se isso acontecer. Então o Lula teve que se vender ao Centrão. Então eu digo para você com todas as letras que isso não faz o Lula mais forte. Ao contrário do que os profetas dos caos estão dizendo, isso o faz mais fraco. o Bolsonaro não ficou mais forte junto ao Centrão. O ideal seria nós tivéssemos maioria na casa e no Senado de conservadores. Não tínhamos. Então nós tivemos que nos unir ao Centrão e nós ficamos mais fracos e não mais fortes. Aparentemente mais forte porque agora você tem mais. Mas na verdade é mais fraco porque o Centrão, essa direita limpinha, essa esquerda limpinha, esses globalistas, esses establishment, eles não querem a mesma coisa que quer o conservador. O Lula, a visão dele é transformar o Brasil no comunismo. O Centrão não quer o Brasil no comunismo? E agora a penetração do Centrão no petismo? O que acontece? Não tem a menor chance do Lula agora conseguir fazer do Brasil um comunismo. Eu sei que muitos de vocês entram na live não conseguem entender. Por quê? Porque vocês estão sem conseguir ver o que acontece no Brasil. O Lula não gosta do Centrão. Mas, porque o Lula é o radical, é o fascista que quer o comunismo no Brasil. Com o Centrão ele não consegue. As pessoas têm que entender a diferença de governo e Estado. Centrão é Estado, não é governo. Quando o Lula criar decretos, leis, etc., que sejam, que venham beneficiar o Estado, o Centrão vai abraçar e beijar. Quando o Lula quiser criar decretos, leis, que venham transformar o Brasil num comunismo, o Centrão vai bloquear. Entendeu? Então, abra sua mente para entender isso. Então, essa aproximação do Lula ao Centrão, dando ministério geral para todo mundo, isso aí é uma fraqueza do petismo e não uma força do petismo. lembre-se disso, entenda, o Lula quer que você pense que isso faz forte, mas na verdade isso faz fraco, cria divisão dentro do PT, cria divisão dentro da esquerda, começa a brigar um com o outro, lembrando a você que as emendas parlamentares hoje já é uma coisa que tem no parlamento, eles não precisam, ah, mas o Lula está pagando esse dinheiro, ele vai ter que dar de qualquer jeito. agora eles querem ministérios, eles querem entrar, logo, logo nós veremos mais e mais e mais corrupção e isso tudo vai cair na conta do Lula, entendeu? Isso tudo vai cair na conta do Lula, nós temos que entender a jogada política. E agora vamos ao mais importante talvez do dia, Lula vai ao hospital em São Paulo, vamos lá, o que está acontecendo com Lula? Vamos lá, Lula vai ao hospital em São Paulo por dores de quadril. Uma coisa é certa, eu digo para você, a situação como a gente vê o Brasil hoje é mais fácil que o Lula tenha um problema de saúde e não possa vir para a reeleição em 2026 do que o Lula ser impeachment. Hoje, eu acredito que infelizmente o Lula venha em 2026 para a reeleição. mas se eu contar assim, Fábio, quais as coisas que podem acontecer para que Lula não venha para ser reeleito? Impeachment, eu digo que impeachment tem talvez uns 5% de chance, é bem pouquinho porque esse número sobe e desce, mas na minha opinião nunca passou de 20%. Mas e na questão da saúde? Bom, aí eu acredito que tem a mais probabilidade do Lula sair dessa presidência por questão saúde, questão médica do que um impeachment. Eu acredito muito nisso. Não que eu torça para isso. Eu quero que o Lula saia, mas eu não torço para o mal de ninguém. O presidente Luiz Inácio Perdido da Silva foi neste domingo, agora há pouco, ao Hospital Sírio-Libanês na cidade... Ué, peraí, para, 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 produção, para, para, para. O Lula não disse que ele ia no SUS? Quem é que está aqui? Você viu o vídeo do Lula dizendo que ele ia no SUS? Eu ia no SUS! Que o SUS... Mentiroso! Canalha! No SUS! O Lula no SUS! Tem cheio de petista otário que acreditou, né? Vai no comentário, diz aí, eu ouvi o vídeo que o Lula dizia que ele ia no SUS. Vai lá, fala aí para a gente. Vamos lá. Na cidade de São Paulo, para um exame de rotina que investigará as dores que sente no quadril. Também fez uma infiltração, procedimento indicado para aliviar incômodos na região. A informação foi publicada pelo jornal O Globo e confirmada pelo Poder 360. Vamos aqui. A saúde de Lula, ex-presidiário, teve câncer em 2011. Então, o Lula, ele teve câncer em 2011. Então, aqui você está a questão aqui do Lula, né? Aqui está a saúde do Lula. Aqui, ó. Tem forte ronquidão, consequência da intensificação da campanha. Aqui está a marca. Foi internado em 2010 com crise de hipertensão, o que o levou parar de fumar. Aqui. atroze no quadril. Teve pneumonia em 2023 e teve que adiar a viagem à China em duas semanas. Perdeu o dedo midinho na mão esquerda em acidente de trabalho quando era torneiro mecânico em 64. Tem gente que diz que ele nunca trabalhou. Foi fumante por 50 anos. Todos nós sabemos que fumar faz mal, né? Teve câncer de laringe em 2011. Tratou-se com quimioterapia e radioterapia e foi considerado curado em 2012. Como é que fala? Coisa ruim não morre, né? Foi infectado pela covid em dezembro de 2020 e em junho de 2022. Então está aqui a situação do Lula. Então o Lula ele tem muitos problemas de saúde. Ele tem uma saúde problemática, né? e tem todas essas coisas acontecendo. Ele foi no hospital hoje com fortes dores. Teve uma coisa feita com ele. Claramente que ele não foi no SUS. Ele foi nos melhores hospitais que existem no mundo. E aí o trataram e ele está bem. Então é isso que aconteceu hoje. Não é nada tão alarmante. Mas sempre a gente fica de olho, né? Porque ele está na presidência há seis meses e em seis meses ele já teve vários problemas em seis meses. Já foi no hospital várias vezes em seis meses. Então é algo que a gente tem que ficar de olho porque ele é o presidente do Brasil. Ele é o cara que está destruindo o Brasil e nós temos três anos e meio para salvar o Brasil dessa destruição que é o Lula petismo. Galera, Deus abençoe todos vocês, que vocês tenham um dia maravilhoso, coisas boas aconteçam na sua vida e mais tarde voltaremos com novas notícias. Tchau, tchau. Não esqueça de se inscrever no canal e vamos chegar aí a 10 mil joinhas. Tchau, tchau.